Em meio ao decreto do governador Rui Costa e da prefeita Moima Gramacho, ambos do PT, com medidas restritivas que prevê a suspensão das atividades não essenciais em Lauro de Freitas, comerciantes relatam que buscam alternativas para trabalhar e conseguirem pagar as contas. Essa pressão toda em cima da gente, estamos aqui em Lauro nos sentindo abandonados, estamos abandonados e eu sou pelo comércio aberto, sim, o comércio aberto com seus cuidados, o povo está passando fome, as crianças passando fome. Dezenas de comerciantes do município de Lauro de Freitas, da região metropolitana de Salvador, se concentraram aqui em frente ao centro administrativo da cidade e mandaram um recado direto para a prefeita da cidade, Moima Gramacho e para o governador do estado, Rui Costa, que a partir de agora eles não irão mais obedecer o decreto. Fechar o comércio, tanto o governador quanto a prefeita daquele Lauro de Freitas, sabe que não é a solução. Ela tem consciência clara de que não é a solução fechar o comércio. O que nós precisamos é de políticas públicas que sejam condizentes com o que ela diz que está preservando saúde. Ela precisa ter dentro dos postos de saúde testes de Covid, ela precisa ter o básico que não tem hoje nos postos de saúde e não querer trancar a gente em casa, querer fazer com que a gente passe fome. Não é impedindo que pais e mães de família levem o alimento para dentro de casa, usando toda a recomendação da OMS. Ela sabe que isso a gente já fazia e ela vem agora com essa atitude arbitrária de fechar. Eu quero dizer para o senhor, governador e para a senhora prefeita, que nós aqui em Lauro de Freitas vamos abrir o comércio. Nós não vamos morrer em casa de fome, nós não vamos contribuir para o desemprego. Então a partir de hoje nós vamos abrir o comércio. A PM tentou prender esse carro de som que apoiava a manifestação em frente à prefeitura. A situação ficou tensa. Eu não sei roubar, nunca roubei, não vai ser agora que eu vou inventar de querer aprender a roubar. Eu só quero trabalhar, somente isso. Todos aqui eu só quero trabalhar, somente isso. Após a confusão, a PM recuou. Como muitos pequenos comerciantes, Angela Franco depende do trabalho do dia a dia para fechar as contas do fim do mês. Segundo ela, esses trabalhadores não foram contemplados em programas de auxílio e precisam se arriscar ao abrir as lojas buscando meios para sobrevivência. Não tem auxílio nenhum. Simplesmente a prefeita mandou a gente parar tudo. E como é que para? Para as contas? Para para pagar os funcionários? Para para pagar os impostos? Não! Viu? A gente está com o carro com o PVA atrasado. A gente tem funcionário para pagar. Vira uma cadeia isso. Funcionário indo para casa sem ter como trabalhar, sem ter como ganhar dinheiro. Para essa comerciante, os trabalhadores acabam sendo tratados como criminosos, quando a fiscalização da prefeitura passa pelo bairro em que trabalham. Hoje nós nos vemos, através do que a prefeita fez, como marginais. Nós temos que deixar nossas lojas meio abertas, pelo menos no centro, só para pagar, para fazer retirada de mercadoria. Não temos dinheiro para pagar nossos impostos, não temos dinheiro para pagar funcionários. Está saindo em grande escala de demissões no centro de Lauro de Freitas. O comércio não é responsável pela Covid, porque o comércio está fechado, o número de Covid está aumentando. As vacinas estão sendo dadas e mesmo assim continua. A gente queria pedir à ditadora da prefeita Maíma Gramacho que abra o nosso comércio, que precisamos sim trabalhar. Não queremos mola, não queremos bolsa e família, não queremos nada. A gente quer trabalhar e dar emprego. Esse comerciante reclama do silêncio e a falta de apoio da maioria dos vereadores da cidade. Os comerciantes hoje estão sobrevivendo de uma forma clandestina. Estamos trabalhando de porta meio aberta, com medo de fiscalização, de tudo. A gente está pedindo ajuda aos nossos vereadores para que eles compareçam às nossas manifestações, para que eles façam parte desse apoio também. É impossível que dentro de vários vereadores estejam dois aqui hoje ou três. Então, assim, a eleição vai chegar de novo e a resposta vai ser dada lá na urna novamente. Segundo o vereador Tenóbio, muitos dos seus colegas não podem aparecer porque fazem parte da base de apoio à prefeita Maíma Gramacho, que não propõe nenhuma solução. Infelizmente, a gente sabe que tem alguns vereadores que, inclusive, apoiariam esse projeto se não estivessem junto à prefeita, se não estivessem na base da prefeita. A gente tem conversado com alguns vereadores e, assim, qualquer pessoa que tenha um mínimo de sensatez não é a favor do que a prefeitura de Lauro de Freitas está fazendo. Porque eu não estou nem falando aqui em relação somente ao lockdown. Porque a prefeita faz um lockdown que, na minha concepção, é totalmente ineficiente, mas ela não propõe nenhuma solução para esses comerciantes, para esses pais de família. E a gente não está falando aqui também só de empresários. Essas pessoas empregam outras pessoas que não vão ter como receber seus salários. Então, não existe nada proposto hoje pela prefeitura para solucionar esse problema. Simplesmente, a prefeitura fecha o comércio e não propõe nenhuma solução para essa situação, infelizmente. Já a vereadora Débora Regis critica a falta de diálogo da prefeita Maíma Gramacho, que se recusa a conversar com os comerciantes. É inadmissível que os comerciantes, até o dia de hoje, não tenham a resposta, não têm o planejamento dado pela prefeitura, mas a gente sabe que os impostos chegaram para eles pagarem. Agora, como é que eles vão pagar se eles não estão recebendo nada, não estão trabalhando? Infelizmente, a prefeitura não deu resposta, a prefeita até o dia de hoje, eles estão suplicando a reunião e até o presente momento nada teve resposta. Além disso, a gente sabe que a abertura dos comércios é de fundamental importância para a economia da nossa cidade. E também, outro ponto, tem os transportes públicos que estão lotados, nós temos o supermercado também que está lotado, não há fiscalização nenhuma nesses lugares. E aí, até hoje, os comerciantes não têm resposta de absolutamente nada.